Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Gente, eu vou estar fazendo um sabãozinho caseiro aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Só vai três coisas. Vai a soda líquida, que seria um litro. Eu tenho uma companhia aqui. Essa aqui fica atrás de mim o tempo todo. De soda líquida. Aqui eu tenho dois litros de sabão de coco, mas vai um litro. E pode ser dínamo, pode ser o homo, pode ser o coco. E cinco litros de óleo. Daí eu vou estar coando aqui. Peguei uma peneira velha. Daí eu vou estar primeiro no óleo. Daí um litro de sabão de coco. Aqui tem dois. Você pode usar um litro. Daí depois, por último, a soda. Olha, a gente pôs metade, né? Seria um litro. E agora eu vou vincar a soda. Com muito cuidado, né? Porque isso aqui não pode cair na pele. Era para vincar com uma lua, mas eu não achei lua. Mas eu não... Fazer de tudo para não pôr a mão. E para mexer... Agora eu vou estar misturando aqui. Já põe a soda. Vou estar misturando umas doze vezes e depois eu ponho no outro gatinho. Gente, olha como ficou o sabão. Ele está dessa cor, mas vai passando os dias e vai ficar bem branquinho. Daí eu vou estar pondo aqui nesses potinhos. Eu sempre que eu faço, uma semana, duas semanas antes, eu junto caixinha ou pote de manteiga para mim estar pondo. Só que dessa vez eu esqueci. Então eu vou pôr nesses daqui e nesses potinhos aqui. Esse aqui é de manélico. Vamos ver se vai dar, né? Eu estou achando que eu vou precisar de mais. Ó, gente. Ficou assim. Terminei. E daqui uns dias está branquinho ele. E o recomendado é estar usando depois de 30 dias, né? Isso aqui parece pouco, mas não é. Isso aqui vai durar muito para mim. Eu acho que da outra vez que eu fiz, já tem dois anos. E acabou o meu sabão, acho que faz uns dois, três meses. E é isso. Quando ele estiver branquinho, estiver pronto para uso, eu vou estar mostrando para vocês em outro vídeo. Gente, ele está fazendo uma limpeza aqui no meu fogão. Inteiro, em geral, nele. No forno, tudo. Vou tentar abrir aqui. Porque essas duas bocas aqui não estão funcionando. Já tentei desintupela por aqui e não consegui. Então eu vou tentar abrir para ver se eu consigo, né? E vou estar mostrando para vocês aí. O forno está muito sujo, porque faz tempo que eu não limpo ele. Eu vou estar mostrando para vocês aí. E eu vou estar usando esse produtinho aqui. Nunca usei, né? Pesquisei na internet, disse que é muito bom. Então eu vou estar fazendo o teste aí. Ó, o meu forno está assim. Estou mostrando para vocês, né? E depois de limpo também eu vou estar mostrando para ver, né? Se vai dar resultado mesmo. E a grelhinha está assim. A grelha não está tão suja, porque... Eu sempre estou limpando a grelha e eu coloco um negócio aqui para não sujar ela, né? Mas aqui está bem sujo, bem mudurado. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.